Dormem mais tarde e acordam mais cedo para vir aqui, o vereador da Lula do Moura, vir aqui, nesta casa, debatando de uma cidade, e isso a gente não precisa fazer com outros colegas, para mim, dizer que o vereador, que chegou mais cedo, inclusive do que eu, aqui hoje, que foi o vereador Nilson Carvalcante, dizer que isso é importante para a cidade também.